E aí, Mike? E aí, grande Alan? Que loucura! Tudo bem, beleza? Fala aí dessa corrida, velho. Fala dessa corrida pra mim. Na verdade, são dois wallrides vermelhos entre construções, Mike. Basicamente isso, né? Nossa, mãe, velho. Vamos ler ele. Osiris? Ah, eu tenho. Que loucura, né, gente? O que ele falou? Recomendado aosiris. Hum, uma pena que eu tenho, né? Pena que eu tenho, né, velho? Vamos lá. Vou apostar milzão aqui em mim, né, velho? Pra quê? Porque se eu não apostar em mim, quem vai, né? Quem nunca? É, velho. O Raul Santaco, velho. Nossa, cara do maluco. Parecia um gatinho. Oxi. Sério que você gostou? É. Vamos lá. Tá pegando fogo, bicho! Ô, velho, eu tô com as rodas off-road aqui nosiris, mas eu não senti aquela diferença que me falaram, né, velho? Aquela diferença assim de raiz, né? Eu não ia ganhar hoje por causa disso, gente. Não, eu já tô faz... Minha rode? Eu já tô faz um tempão, velho. Ah, aqui. Sai fora, velho. A minha... Meu pneu é esportivo, Mike. Será que eu não tenho vantagem aqui no asfalto, velho? Pode ser que... Olha os caras não pararam de buzinar, velho. Cruze. Não sei como consegue, velho. Eu sei, velho. Eles estão apertando o L3, assim, direto. Ah, bate na árvore invisível ali. Como consegue manter a direção apertando o L3, velho? Não diga, velho. Vai ver... Vai ver tá zoado. Lembra do teu controle zoado? É assim. Meu... Ah, o cara... Lembra quando... Lembra quando você fazia a curva e saia buzinando pra tu que lado, velho? Não sei, deixa eu dizer. Vacilo. Na verdade, não era o controle que eu apertava tudo, né, velho? Ah, sai fora, velho. Sai fora. O cara que quer julgar os meus produtos aqui, gente. Eu uso coisa de qualidade, eu vacilo. Ah, sai pra lá. Sai pra lá, velho. Ah, sai fora, velho. Não, na verdade, assim, em produtos falam, né, gente? Que loucura, né? Ah, você só usava produtos piratas, né? Por isso, velho, que eu gosto de coisa assim, digital. Tipo G2A, galera. Lógico, né? É jabá! É jabá! Que loucura. Que loucura. Meu filho, puta f***, velho. Cruzes! Cruzes! Você chega na hora, não tem essa de ar, não sei o que. Não funcionou. É o mercado digital, né, gente? É era que não tem, né? E aproveita, galera, e segue o Mike no Instagram, né, Mike? Segue lá, gente. Mike Underline no BRGamer. Aqui não estamos cobrando jabalinho, não, tá? Mike Stappers, vamos postar umas fotos lá, velho. Ué, sai fora, velho. Que ia ficar prevalecendo as minhas fotos. Não sei que eu posto aquelas fotos lixo. O quê? O cara... É, quem quiser conferir se é lixo mesmo, é Alan e o Shaq daí, né, gente? Vai lá. Ah, sai fora. Sai pra lá, mano. Eu errei aqui o AllRide. Corrida do marketing. Ah, é minha culpa. É o cara, velho. Não, velho. Ah, mano. Os caras já estão passando. Passei reto ali no jump, velho. Que loucura. No jumper? No jumper. Ah, não vou vacilar. Pô, esse Red Devil aqui é mal tenso, hein, Mike? Ah, hum... Este é o tal do mula. Nossa, velho. Tava indo bem, bicho. Isso aqui é difícil, velho. Prevê GNC. Pra dar quedinha, pior que é dificilzinho, velho. Prevê GNC, gente. Dá quedinha, velho? Que quedinha? Uou, parece que alguém me pegou, hein, Mike? Oxê. Hum... Prevê GNC, hein, Mike? Peguei. Boa, velho. Vai, criatura. Ah, o carro enroscou tudo ali de ré, gente. Eu fico bolado com essas coisas, velho. Eu não consigo me dar bem alguma coisa. É isso que acontece, gente. É isso que eu mereço. Pô, velho. Os caras... Pô, eu terminei aqui e eu tô em nono, velho. Os caras tão muito competitivos aí. Não tô gostando disso, velho. É que uma corrida não é tão inédita. Eu acho que todo mundo já fez, velho. Principalmente os Nero Dun, né? Por isso que precisa tomar um pouquinho de sal, né, velho? Tomar um sal assim, né? Nas costas, né, velho? Nas costas. Vai carpear um quintal aí, velho. Carpear um lote, né, velho? Hoje vamos falar de uma ferramenta especial, que é a enxada. Que hoje em dia a juventude não conhece mais. Que loucura, né, velho? Eu tô em nono, velho. Como que eu tô em nono, gente? Pô, velho, mas esse World Ride é very simple, hein, velho? Achei que era algo mais complexo pelo título, velho. Pô, velho, o que tá acontecendo com esses carros super, velho? Eles estão quase a mesma velocidade do Comet? Pô, é isso. Tô louco. É, veja aí, velho. No teu velocímetro. No teu velocímetro. Deixa eu ver. Tá bem rápido, né? Tá meio tenso, velho. Ô, eu achava que o GTA devia ter a opção de competir todas as classes. Tudo meio junto, tá ligado, velho? Sim, faz sentido. Seria louco, tipo, uma corrida com moto e carro. Ou então um carro esportivo, com carro super. Com super. Cupê, com potente. É, velho. É, velho. Inclusive, Rockstar, fica a dica aí, ó. Ó, galera. Se surgir isso aí, uma novidade, pode saber aí quem deu a dica. É, fica a dica assim, né? Coloca um easter egg meu lá no Montilha, gente. É o louco. Coloca o Yashito lá, gente. Ah, sai pra lá, velho. O cara já quer prevalecer, gente. Ah, sai fora. Ó, o cara mal-humorado. Que isso? O cara é meio bipolar, gente. É o louco. Eu vou passar você aqui, ó. Pra você estelar, velho. Vai estelar e vai ser agora. Aqui, ó. Beleza. Ó, o cara capotado ali. Feito uma Carbanemes, né? Capotado, feito Carbanemes, velho. Salve, Cauã. Tem que abrir as porteiras aqui, velho. Abra aí, abre aí. Abra aí pra ti, velho. Abra aí que eu já tô chegando, velho. Errou. Vai, meu filho. Boa, garoto. Uhul. Parece que eu vou de primeira, hein? Ah, garoto. Ah, fui de first também. Ah, eu caio todo errado aqui, velho. Ah, essa parede só tá caralho. Você caiu todo errado? Ah, falou. Ah, gente. Olha isso. Que coisa ridícula, velho. Boa. Vai, né? Volta, 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 volta. Ah, aqui, vou segurar a NC, velho. Não importa que eu fui de first no AllRide, velho. André Canário terminou em terceiro. What? Terceiro? Quem ganhou primeiro, velho? Problemas, hein? Ih, ô, Mike. Vamos ter que ter uma reunião depois desse vídeo aqui, velho. Tem que ter aquela conversa. Tem que chamar o boss, né, velho. O boss. O boss. Tá. Olha os caras tão esperando ali, velho. Ah, eu vou esperar. Ah, que esperar. É bacilo nenhum, velho. Eu vou esperar. Olha o cara todo roubão, velho. Não, não tem essa, não, velho. É, o cara tá achando que tá jogando com Nubis? Nubis? Não. Aqui o troço tá competitivo, gente. Passei o tempo de ter que me esperar, gente. Desculpa aí. Passou o tempo, velho. Passou. Mentira! Passou o tempo, velho? Passou o tempo do conto. Ih, vai ter gente tomando NC, assim, que ele é NC, assim, bem gostoso. É o tal do NC saboroso, né? Ah, saborei, hein? Porque, né, velho, no Coisas dos Outros é refresco, né, gente? É, 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 rapaz. Maravilha, hum, Jonei vai tomar mais NC, que loucura. Sério, velho, você tá conseguindo usar o caso de Jonei? Jonei vai tomar altos NC, gente, você não tem noção. Parece que o jogo virou, não é mesmo? O jogo virou? O jogo virou, velho. Virou, eu terminei em quinto aula, e você, velho? Em sexto, porque eu não roubei, né, velho? Como não, velho? Se tinha um cara... Ah, esse é o tal do Vasco, eu sou quase level 660. Ah, esse bichão, hein? Bichão, né, velho? Ó o Vasco, moleque Zica 26. Moleque Zica é o melhor que o Canário, Mike. Alô, alô. O Canário vai treinar, ó. É o Gabriel Betinho, grande do Gabriel Betinho, velho. Olha a melhor volta, olha a melhor volta e chorem. Nossa Senhora. Ah, para, velho, para aqui. Melhor volta o quê, velho? O cara roubou posição dos outros aí, gente. Que roubei posição, sai pra lá. Ladrão. É isso aí, galera. Até a próxima. Falou.